Que tem as suas peculiaridades aí, Tecnomaga, que pode estar invocando tudo, a todo tempo, a todo momento. E o Vegas, que tem vulnerabilidade, que pode passar por cima dessas invocações, inclusive possui skills altamente fortes também, né? Então vai depender aí de como cada um vai administrar melhor o seu personagem. O Wing vai saindo na frente, usou uma sequência de combos ali, já deixou o Drake com a metade do HP da primeira vida. Se tu quiser um Pix pra tomar uma cerveja, eu faço. Aí você fala isso, porque você sabe quanto que é a cerveja na minha cidade, cara. Se quiser um Pix pra comer uma peteca, eu faço. Agora pra ajudar a marmanha jogar. Que isso, cara, hein? Você é muito doido, cara. Ele é doido, sabia? Ele é doido demais, o Ender, não tem como. O Wing abre uma vantagem consideravelmente boa. Aparentemente aí o Wing sabe jogar essa matchup, né? Tá se comportando muito bem ali contra o Vegas do Draken aí. O Draken aí, que é o último campeão aí do campeonato aí do BGC, do Grand Series Classic aí, né? Então, o Draken aí é muito favorito aí pra vencer esse campeonato aí, né? Nas circunstâncias aqui, onde ele possui nerf, né? Eu costumo dizer que os bonecos metas nesse tipo de campeonato, onde a gente nerfa algumas coisas nele, eles acabam ficando, não em desvantagem, mas um pouco mais previsíveis. Porque são personagens que a gente costuma jogar muito na sala, né, Tilo? Então acaba acostumando, né? Tendo fatores que você tira, como por exemplo o Vegas de ter aceleração de AP, melhoria nas skills, acaba... Complicando um pouco pra quem utiliza eles também, né? Com certeza. Tivemos jogadores aí que jogavam de xamã, como por exemplo o War, o DL, que optaram por não utilizar muito a classe devido ao nerf, a desvantagem. Não poder usar ST ou jogar com status a menos. Preferiram optar aí pro passe onde eles jogassem um pouco mais balanceado, com todas as habilidades do personagem liberadas. O Draken que vai recuperando a desvantagem. É que no Maga que tem essa estrelinha aí, que é um negócio insuportável, cara. Insuportável demais. Não porque a quantidade de utilização, mas a hitbox, isso aí é um negócio tonto. Vai perdendo a primeira vida o Draken, não tá em muita desvantagem, né? O Wing, pouquíssimo HP ainda. Dá pro Draken facilmente recuperar a quantidade de HP. Ambos também tem uma skill que ocasionou um hit só e se critar dá muito dano, né? O Wing aí já vai configurando uma boa vantagem aí pra ele, já deixando o Draken na segunda vida. Tá metade do HP já e o Wing ainda na sua terceira vida forçando o Draken a vir pra cima, né? Porque senão, enquanto isso, o Wing ainda na sua primeira vida pode recuperá-la full, né, cara? Wing, combão! Finalizou o menino Draken aí que vai ir pra última vida. Quem aí tiver um alto-falante também pra ajudar a divulgar a live e fazer a boa. 53 pessoas assistindo o campeonato nesse exato momento. O menino quer ir pra final, ele quer mostrar que não é vice não. O Wing tá brabo aqui, ó. Tá nervoso. Jogou a armadilha, se cair tá lascada, hein? Mas aí a proteção já tinha acabado. Finalizada a primeira vida do Wing, gatinho. Tá, poder que recuperar. Tá. 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 Ó o Conry, o riquinho ali, ó. Ele e o Tila, né? Porque dos alto-falantes, vocês são as pessoas que gritam, né, Pedro? A gente grita, cara. A gente é torcedora, a gente grita. É, o Wing aí com muita vantagem aí, tá muito difícil pro Draken esse PVP aí. Vamos ver aí, vamos ver o que que o Draken traz. Vai ficar complicado, cara, porque olha lá. Umas vidas, né, Tila? Sim, sim, sim. O que o Draken pode trazer aí, né? É, o segundo PVP dessa melhor aí, cara. Se ele vai apostar no Xamã. Nossa, mas tá combante o menino Wing aí também, né? É, ele tem, eu acho que duas escolhas aí que ele se garante mais, seriam a Decana e o Xamã, né? 1x0. 1x0. Para o Wing, gatinho. 1x0. 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 Tchau, tchau. 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 A primeira prismática! Arranca todos! Arranca todos! Vamos! Arranca todos! Proporção! Arranca todos! NOOOO!